E aí meu povo, sejam todos novamente muito bem-vindos para mais um vídeo no canal do Elitezeiro. Galera, antes de mais nada, se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like. Se você gostar do vídeo, compartilha no grupo da família lá no WhatsApp, para que mais e mais pessoas possam ver e compartilhar do conteúdo do canal. Estamos voltando aqui para casa nesta noite de sexta-feira, a continuação do vídeo anterior. Tá? Agora são... Peraí, peraí que eu já vou falar para vocês. 6h42 da tarde. Então, boa tarde ou boa noite para todos vocês. A moto acabou de entrar na reserva. E moto, hein? E moto, hein? Não está dando, hein? Como que está aqui, moto? Dois quilômetros na reserva. Pois é, hein, moto? Aí você quebra as pernas do pai. Noite agradável de sexta-feira. Nem frio, nem calor. Um tempo gostoso. Sem chuva, sem garoa. Do jeito que a gente gosta. Como que vocês estão? Está tudo bem? Olha a vontade de espirrar. Para. Para, moço. Sai. Como que vocês estão? Está tudo bom? Está tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tudo bom. Por aqui está tudo bem. Estamos com uma pequena gripe. Que em breve, espero que ela vá embora. Porque eu não estou gostando nada disso. Não está bacana, não. Não sei se ela está percebendo, mas não está legal. Já pode ir embora já, o gripe. É. É, já pode ir embora já. Oxe. Galera, está tudo escuro para cá. Vai lá, irmão. É isso. Chamou no pisca-alerta e foi aqui. Eu não vou, não. Vou ficar bem quietinho aqui. Quando der, a gente vai. Rapaziada, o que vocês estão achando dos vídeos aí do canal? O que vocês acharam da minutagem? Sei que muitos não vão gostar. Infelizmente, aí não tenho o que fazer. Não vou ficar gravando um vídeozinho de 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Vou gravar vídeo de 20 e meia hora. Porque assim aumenta a visibilidade do canal. A quantidade de minutos assistidos aumenta. Põe uma louça aí para lavar. E põe o celular aí. Assiste o vídeo. Para de reclamar. Porque aí você aproveita e me ajuda. Tá? Você dentro da sua casa, deitado na sua cama, no seu sofá, ou lavando sua louça, você está me ajudando e não está nem sabendo. Então faz aí. Ajuda alguém. Sem olhar a quem. Que é isso aí. Deus vai te dar em dobro aí. Bele? Bele. Olha que lua. Olha que lua. Não sei se vai dar para ver. Porque a gente não tem a GoPro Hero 8, nem a 9, nem a 7. Porque essa câmera aqui para filmar à noite, você já sabe como que funciona. Estamos aqui descendo sentido em Bugaçu, que eu não sei aqui o nome também. Acabamos de sair de Itapcirica. Tá pega. Farol alto, Elite Zero. Na traseira dos outros, Elite Zero. Falta de educação, Elite Zero. Não é assim não. Dando farol para os outros não, viu? Eu lembro que quando eu comprei minha Honda Elite, falaram para mim, não anda por aqui. Não anda por aqui. Na época teve um acidente gravíssimo entre um ônibus e um caminhão. Morreu muita gente. Muita gente ficou ferida também. Falaram para mim, não anda por aí de jeito nenhum. Quando eu tinha minha Honda Elite que não passava de 90 por hora, dava muito medo. E os carros andam assim também, vocês viram aí, né? Tá mandando eu passar, é? Não vou não. Tá doido? Oxe, respeito, hein? Vou nada lá, o cara vindo. Vou ficar bem aqui, ó. Cinquentinha de boinha, 5.2 km na reserva. Galera, e aí? E aí? Que vídeo que a gente faz? Yamaha, Phaser, 250, Titan, Fan, Kawasaki. E aí? O que vocês querem ver? Deixa nos comentários aí para mim, na próxima semana, desenrolar isso aí para vocês. Que eu vou lá. Vou lá gravar. Mais para frente aí eu vou fazer um vídeo também, fazendo manutenção nessa moto aqui. Trocando algumas coisas. Tá na hora já. Voltamos a trabalhar. Então a moto vai estar constante. E aí, irmão? Costa aí para nós. Oxi. A moto vai estar constante na rua. Então é hora de fazer revisão. Trocar óleo. Óleo eu mesmo posso trocar, né? Trocar o filtro. E aí, gente? Deixa eu passar aí, por favor. E aí o demais eu preciso trocar o óleo da bengala. Preciso trocar as pastilhas. Preciso verificar esse chiado aqui. Parece que está vazando o ar. Sei lá. Um negócio esquisito. Ah, gente. Deixa eu passar aí, vai. Não dá seta. Não faz nada. E aí? Como que fica? Pô, vocês poderiam me ajudar mais. Aí, ó. Vocês poderiam me ajudar mais. Vocês não estão me ajudando. Eu, hein? E é isso, galera. Aí eu filmo para vocês. Trago o conteúdo aqui para o canal. E aí a gente gera. Sem visualizações. Está ótimo. É isso. Esse é o foco. Não é nada. Vocês tratam de assistir o vídeo, hein? Os seus cabeçaduras. Eu estou cansado de colocar vídeo aqui no canal. E vocês não assistirem, hein? Já estou falando logo para vocês, hein? Não vou falar mais nada. Lara. Oxi. Vocês estão pensando o que, galera? Tem que me ajudar, ué. Oxi. Eu, hein? Bom, sexta-feira. O que vocês fazem na sexta-feira aí? O que vocês fazem na sexta-feira de vocês? Eu costumo chegar em casa agora. Comer um negocinho com a morena. E ficar de boex. Arrumo um sofá, uma cama. Vou ver se não tem uma louça hoje para lavar. Né? Alguma coisa lá para organizar em casa para ajudar a morena. E aí a gente depois é só curtir a sexta-feira. Eu, como eu não durmo mesmo, tenho certos probleminhas de insônia aí. Então eu fico até mais tarde acordado, né? Às vezes fico no YouTube. Às vezes vejo um filme com a esposa. Às vezes jogam free fires. É isso. É isso. Às vezes estou na resenha com alguém, com meu irmão. E a gente segue dessa forma aí. Certo? Certo. Procuro me desenvolver de alguma forma. Terminei lá aquele curso que eu estava falando para vocês de Excel avançado. Peguei o certificado. Agora já estou fazendo outro de administração. É só que é uma administração com ênfase no mundo corporativo, né? Que é o que eu já vivo hoje. Então eu estou fazendo mais esse cursinho aí. Para adicionar no meu currículo. Não vou parar. Vou buscar sempre aí o conhecimento. Hoje em dia, na internet, tem muita opção de curso para fazer. Não faz quem não quer, né? Vou fazer. Vou continuar fazendo. Vou continuar me esforçando. Vou continuar fazendo o meu máximo. Para colher bons frutos aí. Né? Quem sabe, galera, não rola uma promoção ainda esse ano, hein? Quem sabe? Vocês poderiam orar para mim aí, hein? Para Deus ajudar aí esse ano rolar uma promoção. Última promoção foi em 2018. 19, 20 e 21. Próximo ano aí já vai para quatro anos. Desde quando eu fui promovido. Quem sabe, né? Deus é dono de tudo. Está sempre olhando por nós. Temos que fazer a nossa parte, com certeza. O problema é que mundo corporativo envolve muito... Muita inveja. Envolve muito... Muito ego. Envolve muita coisa. Mundo corporativo é um mundo que, infelizmente... É complicado. E aí, amigão? O que você vai fazer? Você vai entrar? Vamos ver. Eu, hein? Envolve muita inveja, galera. Muita inveja mesmo. As pessoas não têm compaixão pelas outras. Estão sempre prontas a puxar o seu tapete. Você precisa ser uma pessoa com discernimento para entender as situações. Para entender o mal que está do seu lado. Você precisa buscar formas de se blindar e tentar correr disso. Sabe? Tentar correr do mal antes que ele chegue. Não dar brecha. Né? Eu sou o tipo de pessoa que... Eu, ao mesmo tempo que eu sou comunicativo... Que eu gosto de conversar. Eu não sou aberto a qualquer pessoa, não. Eu costumo ser um pouco blindado. Não sou de ficar rindo, conversando em qualquer lugar. Trato todo mundo com respeito. Porém, eu sou uma pessoa na minha. Eu dialogo, converso, me abro com pessoas que eu sinto no coração. Sabe? Eu sempre fui muito assim. Quando eu era noivo, namorava com a minha esposa. Eu falava muito sobre isso com ela. Que ela era muito aberta e receptiva para todos. E nem todos estavam ali do lado dela para somar, para agregar. Tinha muita gente querendo puxar o tapete dela. E todas as vezes que eu alertei e falei, galera... Não é querendo me achar, não. Nem me mostrar nada, não. Que eu não preciso disso. Mas todas as vezes que eu alertei e falei para ela, aconteceu o pior. E até ela entender isso demorou um pouco. Mas, graças a Deus, ela reconheceu. E ela me falou, é realmente o que você me falou lá atrás. Aconteceu hoje. Então, cada pessoa é de um jeito. Cada um tem seu jeito. Obviamente, com certeza. Mas eu sou muito assim. Eu dialogo, converso e me abro com pessoas que eu sinto no coração. Não é com qualquer pessoa. E eu sou assim em todo lugar. É em todo lugar. É com a família. É com... É na igreja. É no trabalho. Foi assim na escola. Foi assim no curso. É uma coisa que eu levo para a minha vida. Eu sou assim. O meu jeito é assim. Eu não me misturo em lugares que eu não me sinto bem. Em lugares que existe inveja, falsidade. Onde existem pessoas que maltratam as outras. Falam mal das outras por trás. Eu não estou nesse meio, galera. Eu não sou assim. Entendeu? Eu só gosto de você. Eu gosto de você. E... Procuro ter uma amizade boa com você. Te trato da melhor forma. Se eu não me sinto bem com você. Não simpatizo. Eu não fico perto de você. E pronto. Acabou. Te trato bem. Te respeito. Mas você lá e eu aqui. Certo? Eu sempre fui assim. E pretendo continuar assim. Até hoje. Não perdi com isso. Só ganhei com isso. Afastei de mim pessoas falsas. Afastei de mim pessoas que... Estavam do meu lado querendo o meu mal. E muitas das vezes Deus me mostrou isso. Que tinham pessoas que estavam do meu lado. Mas que não queriam meu bem. Tinha pessoas que estavam do meu lado. Eita. Agora foi. Tinha pessoas que estavam do meu lado. Só pra... Ver o momento que eu ia cair. E graças a Deus todas essas pessoas... Todas... E graças a Deus todas essas pessoas quebraram a cara. Eu tive amigo galera. De infância. Amigo de infância. Que nos momentos de alegria. Momentos de alegria meu. Momentos de conquista. Onde eu não tinha nada na vida. Tava ótimo. Mas que Deus abriu as portas e começou a abençoar. Olharam na minha cara e falaram que a macumba na minha vida não deu certo. Amigo que comia no mesmo prato. Tá? Mas o mundão gira galera. O mundão dá voltas. Voltas e voltas. Hoje Deus colocou nós lá em cima. E aí você olha a situação da pessoa. Você fala... Pois é né. Falou tanto lá atrás. E aí hoje. Entendeu? É... É isso. É isso. É isso. Que resenha legal hein. Que resenha legal hein. Que resenha legal hein. Eu gostei. Eu não sei vocês. Eu gostei. Tô chegando em casa já. É... Depois aí no próximo vídeo a gente conversa mais. Terça-feira a gente tá de volta na empresa. Amanhã é sabadão. É... Amanhã é sabadão. Amanhã a gente não trabalha nem domingo. Segunda-feira vamos trabalhar no modelo home office. Na terça-feira voltamos no presencial. Terça, quarta e sexta. E vai ter gravação de vídeo pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeozão aqui no canal. Se você gostou deixa o seu like. Compartilha aí com um amigo, um brother. Pra me dar aquela força. Aquela moral. Me ajudar a pagar as contas. Porque o herdeiro tá vindo aí. Beleza galera? Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Ótimo fim de semana pra todos. O meu valeu. E o meu... Fui! 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 Tchau, tchau.